Eu não sei quem de ouro, eu sou a pisa, eu vou na cabeça e saco Eu morro, mas essa drama é loucura, eu morro na canha do meu lado, ninguém vai ficar perado Eu quero mexer com o mundo, mas essa drama é loucura, eu morro na canha do meu lado, ninguém vai ficar perado